Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Dicas da Leilinha. E antes de começar esse vídeo, eu queria agradecer muito, agradecer demais a todos os inscritos no canal, a todos que estão me seguindo nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, aos elogios. Isso só está me ajudando a crescer e me motivando cada vez mais. O meu muito obrigado, gratidão a todos. Hoje eu trago para vocês a coalhada de bolinha, coalhada de bolinha em conserva no azeite. Eu ensinei para vocês o chanclish, é um pouco parecido com ele e é muito gostoso, gente. Atendendo a bastante pedidos dele também. E eu quero dedicar esta receita de hoje a minha querida Maria Arabi, é minha seguidora lá do Líbano, gente. É uma fofa. Vamos lá para a receita? Meus amores, nós vamos precisar da coalhada pronta. Eu já ensinei aqui a coalhada, como faz o processo, está aqui em cima, você vai ver. Depois vocês vão lá para assistir. O processo da coalhada e depois o processo para secar a coalhada, tá? Eu estou usando aqui para a minha receita 3 litros de leban, tá? Nós vamos colocar ela para secar. Você vai pegar um pano, uma fralda, uma fronha. Aí você vê qual que fica mais fácil. Eu prefiro usar dessas fraldas. Você compra de pacotinho de fralda. Não lavar essa fralda com detergente, com sabão, nada disso. É lavar com água morna, vinagre e pronto. Deixa secar e vai usar para fazer a coalhada. Somente para isso, tá? Vamos colocá-la para secar, para soltar esse soro todo. Feito isso, vai levar mais ou menos umas 24 horas para descer todo o soro. Aí ela vai ficar nesse ponto aqui que eu vou mostrar para vocês. Cremosa para servir no prato, como já ensinei no outro vídeo, tá? Como nós queremos fazer bolinha, nós vamos fechar novamente e vamos colocar um peso em cima dela. Eu estou colocando essa como exemplo para vocês, tá? Você coloca o peso que você tiver aí na hora, 1 kg, 2 kg em cima. Por quê? Para fazer descer esse soro restante mais rápido ainda. Outra coisa que eu tenho para falar. Se tiver calor, você coloca na geladeira e deixa escorrendo ela na geladeira. Se tiver um tempo frio, pode deixar fora. Não tem problema nenhum, não vai alterar nada no sabor, tá? Vamos esperar ficar nesse ponto que eu vou mostrar daqui a pouco. Agora, passando dois dias, dois dias e meio para ser mais exata. Nós vamos abrir aqui a nossa coalhada e vamos ver a textura que ela está. A gente pega um pedaço, faz uma bolinha na mão. Viu que não grudou? E porém, ela ainda está úmida. Esse é o ponto para a gente conseguir enrolar. A gente vai agora colocar o sal, corrigir o sal. Você testa o seu aí. Vê se tem necessidade de colocar sal. Eu aqui estou colocando para a minha quantidade de leban, uma colher de sopa, sal marinho, tá? E vamos fazer as bolinhas. Vamos colocar num pano. Eu coloquei aqui no pano de propósito. Para vocês verem que da outra vez do chanclish, manchou todo o pano e eu perdi o pano. Aqui, você pode ou usar o pano ou usar um papel toalha, tá? Fazer umas três, quatro camadas de papel toalha, tá? Vamos fazer as bolinhas e vamos aguardar novamente a secar, tirar todo esse restinho de soro que ainda tem. Esse restinho de umidade que ainda tem na coalhada. Esse processo vai levar mais ou menos um a dois dias. Vocês estão ouvindo aqui o barulho de maritacas, né, gente? Essas maritacas, todos os dias, nesse horário, vêm fazer visita na minha casa. Por volta de umas cinco, seis, todos os dias. Bacana a natureza, né? Mas vamos lá, vamos seguindo. Eu vou trazer o próximo processo aqui para vocês. Meus amores, aqui nós estamos já no segundo dia de bolinhas aqui secando, tá? Deixa ela secando fora da geladeira, tá? Em lugar ventilado. Coloca um paninho por cima, para secar por cima e por baixo. Eu já troquei o pano daquele anterior, já coloquei papel toalha. Estão três camadas de papel toalha aqui. E agora eu vou cobrir com papel toalha por cima e vou deixar mais para o dia seguinte. Para secar mais um pouquinho, que ainda tem soro saindo, tá? E se passaram três dias e o nosso lebaninho ficou assim, ó. Sequinho, consistente, tá? Não transferiu mais umidade para a nossa toalha. E agora nós vamos preparar o nosso vidro. O vidro você esteriliza ele na água quente, na água fervendo. Depois retira e deixa ele secar naturalmente. Nada de secar com pano, tá? A tampinha também. Nós vamos colocar aqui, se você quiser que a sua coalhada, seu lebaninho, dure mais tempo, bastante tempo, você deixa ele somente no óleo, é, com mais quantidade de óleo no vidro. Óleo de girassol ou de canola ou de milho, tá? Um exemplo, para cada duas xícaras do óleo, uma xícara de azeite. Se você for consumir ele rapidamente, para amanhã, um exemplo, já querer consumir, deixa só no azeite, não tem problema nenhum. E fora da geladeira. Azeite com geladeira não combina, tá? Vamos mergulhar a mão aqui no azeite, passar nelas, delicadamente, e vamos mergulhando dentro do vidro. Colocando uma por uma, até se acomodar. Um ponto importante que eu gostaria de falar aqui, ressaltar para vocês, é que eu estou usando o leite purinho, direto da fazenda, tá? Se você for usar o leite de caixinha, esses de supermercado, procura comprar uma de melhor qualidade possível, porque interfere na textura e na qualidade também que vai ficar, tá? Na durabilidade do seu lébano também. É muito importante que você consiga isso. Assim que você completar o vidro, não deixe chegar até a boca, tá? Até o gargalo, porque ela precisa de espaço para expandir. Você completa com azeite, até cobrir as bolinhas. Assim que você completar aqui o vidro, você aguarda umas 3 a 4 horas antes de tampar. Deixa ela assim aberta, tá? Porque se ainda tiver algum ar dentro, e a acomodação das bolinhas também, vai afundando e vai soltando o arzinho. Aí, depois dessas 3 horas, você, se necessário, complete com azeite e aí pode tampar. E está pronto o nosso lébano. Vamos servir. Rega com azeite, joga uma hortelã desidratada, ou uma zata. E olha a textura como que fica, gente. Um queijinho mesmo, delicioso. Acidez perfeita. Façam. Faz um chazinho bem quente com esse friozinho. E me avisem aí, hein? Me coloquem aí umas fotos nas redes sociais. Me marquem, arroba dicas da Leilinha. E compartilhem com a galera, gente. Eu vou ficando por aqui. Beijinho. Tchau. 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 Obrigado.